O professor do Instituto de Economia da Unicamp e Universidade Estadual de Campinas, Márcio Pochma, afirmou durante a audiência pública da Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara que se a proposta do governo ilegítimo de Temer, que retira direitos do povo brasileiro, for aprovada, haverá aumento do desemprego no país e redução na arrecadação da Previdência Social. Os defensores da reforma falam que o país vai entrar em crise ainda mais grave se não fizer a reforma. Mas se a gente analisar os resultados desta reforma de fato implementada, nós perceberemos um aumento da pobreza, um aumento do desemprego e uma piora do ponto de vista dos municípios que dependem justamente da transferência que vem da Previdência Social. Isso resulta do fato que pessoas se aposentando mais tardiamente tenderão a ficar mais tempo no mercado de trabalho, impedindo que os mais jovens ocupem o mercado de trabalho. Isso faz com que aumente a concorrência no interior do mercado de trabalho, cujo resultado é a redução dos salários e, por sua consequência final, menos a arrecadação para a Previdência. Durante o debate, chamou a atenção dos partidos de oposição a ausência do relator da proposta, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, e de grande parte da bancada governista na comissão. Para o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, essa é a comprovação de que o governo não gosta de ouvir argumentos contrários. Primeiro, quem está assistindo nessa audiência pública verifica de forma muito clara de que o governo que aí está não quer aprofundar o debate, tanto é que a grande maioria se ausenta nesses momentos de debate. Então, é um grupo que não gosta da democracia, do contraditório, do aprofundamento do debate, porque o debate seria importante e é importante para produzir no mínimo o relatório que reflita a média ponderada dos que aqui estão.